oi pessoal tudo bem com vocês gente hoje eu estou aqui na pracinha da matriz da minha cidade de dracena pra mostrar pra vocês eles inauguraram ela já existia mas eles modificaram tudo aqui mudaram as plantas mudar o jeito da pracinha e tem esse pé de coqueiro que dá pra ver um pedaço da cidade dos prédios que tem outro pé de coqueiro ali é o banheiro das mulheres do lado de lá é o banheiro dos homens vou andando aqui pra mostrar pra vocês aqui é a matriz a igreja católica e essa aqui é a pracinha da matriz bem grande essa igreja e aqui tem esses pezinhos de coqueiro parece é acho que é palmeira é isso tem umas frutinhas muito bonitinha olha que gracinha que ficou a praça tudo a paradinha as grama pessoal choveu então tá tudo molhado o chão aqui ó ai que lindo esse coqueiro ai eu amo essas coisas ver o verde da natureza assim ali tem um passarinho naquele pé de no pé de coqueiro ali tem um pássaro ai que bonitinha passarinho aqui gente bem pertinho de mim elas são tão mansinha tá feliz que choveu ai fica tudo subindo a escada olha a pose dela vai que vai com tudo mancinha elas bem pertinho de mim que bonito tá passeando aqui graça gente olha esse gramado aqui gente olha esse coqueiro sou louca pra ter um coqueiro desse que lindo esse coqueiro ali tá carregado de frutinha aquele outro ali tá soltando flores estão tudo com frutos e o passarinho aqui só tá que canta ai que gracinha ele olha olha lindo né o pé de coqueiro lindo né o pé de coqueiro aqui é o banheiro dos homens desse lado e quando era solteira gente eu vinha é andar nessa praça aqui ali tem um gatinho só que soltar esse gato aqui deve ser de alguém alguns vizinhos daqui ficou bem diferente a praça eles trocaram todas as plantas esses coqueiro aqui gente eles plantaram, já grande mesmo, agora essa árvore já tinha ela aqui o gatinho vem vindo, o que que foi? parece ser mansinho, deixa eu ver se eu consigo descer ali, vem aqui, ele vazou olha gente, a flor que bonita, essa aqui é a, eu acho que é o jasmin manga essa flor muito linda essa flor olha que lindo esse coqueiro, é o gato ó, é o gatinho que lindas essas plantinhas, bem cuidadas limpinho, dá gosto de ver olha que florzinha mais linda olha que coqueiro mais lindo gente, aqui tem mais três, eles estão todos com flores, tá chuviscando, vai chover mais olha esse negócio aqui, parece ser mármore tem uns bancos para sentar gente olha que plantinha linda, essa roxinha eu tenho dessa daqui dessa eu tenho, dessas três que está aqui eu tenho a luz está acesa as araras pessoal, a tardezinha vem tudo para cá eu preciso pegar um horário que elas vêm para cá ontem eu passei aqui em frente, eu contei, tinha sete araras fazendo a festa aqui nos prédios coqueiros ali tem um prédio minha cidade, acho que tem de sete a dez prédios por aí estão fazendo mais também carro bem barulhento né pessoal, mas fazer o que né a gente nunca sabe o horário que vai passar mas não tem problema essas essas florzinha aqui chama vinca dessa eu tenho da cor de rosa e da branquinha eu tinha também, mas eu perdi a espécie dela aqui tem umas onze horas aqui tem outro canteiro muito bem bonitinho olha quanto lugar para sentar, que maravilha tem mais luz ali pessoal, esses coqueiros aqui que vocês estão vendo sem o topo foi as araras que fizeram isso, elas elas destroem mesmo mas são protegidas por lei esses pássaros são protegidos a borboletinha pessoal, consegui filmar ela voou tá aqui fazendo a festa nas florzinhas aqui tem mais florzinha roxa daqui dá para ver um pedaço da cidade eu vou subir ali no alto para me filmar um pouquinho da cidade pessoal, eu subi aqui no banco para filmar um pedaço da cidade para vocês Dracena cidade milagre aqui é considerada a cidade milagre ali tem os apartamentos aqui os moradores, vizinhos meu esposo está ali me esperando daqui a pouco ele entra no carro e buzina e vem vindo o tempo de chuva pessoal, olha para lá olha as nuvens formando essas florzinhas amarelas eu acho elas uma graça a folha parece o pés de amendoim queria descobrir o nome dessa plantinha olha quanta água tem aqui da chuva tem essa parte de vidro que fizeram eles não abriram ainda que essa parte é nova olha que graça tudo feito de vidro aí tem mais outra lá aqui tem uns degrau que desce pessoal aqui tem um trenzinho que fizeram de madeira acho que estão fazendo ainda graça olha como está carregado de fruto esse daqui nossa, olha que coisa mais linda o verde parece a azeitona esse aqui foi o Manoel Gomes Galeno acho que ele foi prefeito esse aqui foi feito dia 13 de setembro de 1980 Manoel Gomes Gonçalves Galeno às vezes vice-prefeito também prefeito na cidade milagre teve toda a sua existência voltada para o atendimento das pessoas os interesses maiores de uma comunidade não vou ler tudo não porque é muita coisa para ler vai ficar muito comprido esse vídeo aqui República Federativa do Brasil reforma da praça Manoel Gomes Gonçalves no município de Dracena que é a praça da matriz Jair Messias Bolsonaro presidente da república João Agripino da Costa Dória governador do estado de São Paulo Gilson Machado Neto ministro de turismo André Cozão Lemos prefeito de Dracena e Pedro Guimarães presidente da Caixa Dracena 8 de dezembro de 2011 ali está escrito doce natal e tem esses enfeitos representando algodão doce muito linda aqui pessoal é isso espero que vocês tenham gostado isso aqui é uma das praças da minha cidade a outra praça que é Arthur Panhoz eu tenho um vídeo meu pessoal que eu fiz volta aí para trás e vocês vão achar eu vou dar no pé porque a chuva vem vindo já está pingando forte aqui em mim abraça aí a todos vocês e se quem com Deus e se quem com Deus e aí